Você viu só que amor, nunca vi coisa assim E passou, nem parou, mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi teitinho pra dar Olha, é como o verão, quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem esse mar no olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar Peço, mas você não vem bem Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem Você viu só que amor, nunca vi coisa assim E passou, nem parou, mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor é assim Olha, é como o verão, quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem esse mar no olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar Peço, mas você não vem bem Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem Olha, é como o verão, quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem esse mar no olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Só pensando em me dar Peço, mas você não vem bem Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem E vai ver, tem que ser, nunca tem que ser E vai ver, tem que ser, nunca tem que ser E vai ver, tem que ser, nunca tem que ser